Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais uma resenha pra vocês, faz tempo que não está resenha aqui no canal e também eu estava enfrentando uma mega ressaca literária, então finalmente, graças a Deus, eu consegui ler alguns livros há tempo de fazer uma resenha aqui pro canal. E esse livro, o livro que eu escolhi pra me tirar da ressaca foi Diário de uma Princesa Improvável, da Meg Cabot. Aqui no Brasil, esse livro foi publicado com a Galera Júnior e apesar de ser um livro, até que gordinho, ele tem mais ou menos 200 páginas, ele é bem curtinho mas foi uma história super gostosinha e eu vou falar em detalhes pra vocês. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu queria dizer que ele talvez seja um spoiler pra quem ainda não leu os 11 livros da série Diário da Princesa. Assim, ele vai ser um spoiler bem grande pra quem não leu o último livro da série, então se você ainda não tiver lido vem ver a resenha dele aqui em cima e depois você pode vir ver a resenha desse e enfim, só pra avisar. Começando pela capa, eu achei que essa capa ficou bem a cara de livros da Meg Cabot. A gente tem uma ilustração da personagem, o que é legal, já que essa ilustração foi feita pela própria Meg Cabot e conseguiu dar uma ideia um pouquinho melhor do que esperar dessa princesinha. E o livro ficou bem simplesinho, eu achei bem com cara de diário. Ele é branquinho e tem algumas meio que setinhas, não sei o que são isso, florzinhas, azulzinhas, claro. Aí, a lombada é azul, meio clarinho também, e vem escrito o título, o símbolo da editora e o nome da autora. E atrás a gente tem mais algumas ilustrações feitas pela autora. Então a gente tem aqui uma ilustração da Mia, a gente tem uma ilustração do Rommel e também da Grand Mare. Também tem alguns comentários, os grandes jornais, esse tipo de coisa. Bom, é um pouco difícil, na verdade não é nem difícil, é na verdade muito fácil resenhar um livro da Meg Cabot por motivos de ele é maravilhoso. A escrita da Meg Cabot é sensacional, principalmente nesse mundo que ela criou, que foi o mundo das princesas de Genóvia. E se você não estiver entendendo nada, calma que você já vai entender. Como sempre, a Meg Cabot consegue envolver muito a gente nessas histórias. Eu tenho uma escrita super fluida, ela torna as personagens engraçadas, porque por ser um diário, é um livro em primeira pessoa, né? Então a gente tem um narrador personagem aqui, o que é bem legal. E o mais impressionante é que esse livro, digamos assim, que 80% do livro se passa aí numa transição entre dois, três dias no máximo. O que é surreal, porque são 200 páginas. E pra um livro infantos venil, eu pensei que talvez isso fosse ficar chato, mas não. Como sempre, a Meg Cabot consegue levar super bem, tem uma escrita sensacional que te envolve muito e o livro vai assim, ó, bem rapidinho. Sobre a história, e agora definitivamente talvez você possa pegar um spoiler sobre o Diário da Princesa. Essa história, ela meio que se passa, a maior parte dela se passa dentro do livro Diário da Princesa 11, né? Que é o casamento da princesa, que tem resenha aqui no canal. Então a gente vê aí a história da nova irmã da Princesa Mia. Pois é, se você não saber que ela tem uma irmã, é porque você não leu os Diários da Princesa. E essa princesa, né, essa irmã da Princesa Mia aparece do nada, eles descobrem ela do nada e percebem que ela tá tendo uma vida horrível com os tios dela. Então, o Diário de uma Princesa improvável começa no dia que a Princesa Mia vai resgatar essa princesinha, vai resgatar a irmã dela da família horrível que ela tem. E o nome dela é Olivia, ela tem 12 anos e ela é muito engraçada. Ela é muito parecida com a Mia em alguns aspectos, assim, de ser engraçada, divertida. E como sempre, eu me apaixonei por essa história, porque tudo que gira em torno da Princesa Mia, do Diário da Princesa, é sempre muito bom. As histórias são muito gostosas de ler, eu amo a escrita da Maggie e as personagens que ela constrói aqui nesses livros, então eu achei que foi uma história muito legal. Agora, sobre um aspecto geral, né? A Princesa Mia, no último livro de Diário da Princesa, deu bastante a entender no que acontecia, mas foi muito interessante ver tudo isso pela visão da Olivia, ver o que ela pensava, o que ela achava, entender a ingenuidade de uma criança de 12 anos pra entender todo esse mundo, né, de princesas e de políticas e de tudo mais. E foi muito interessante conhecer essa personagem, porque ela é bem parecida com a Mia, mas ao mesmo tempo ela tem aí os lados dela, né, tem as diferenças dela, afinal, irmãos nunca são iguais. Só que ela é muito divertida também como a Mia, ela escreve um diário por recomendação do pai dela, como o pai recomendou a Mia. Então, assim, tem vários aspectos que te deixam com saudade de O Diário da Princesa, e o mais legal, além de tudo isso, é que a gente vê de novo esse mundo todo, a gente achava que tinha acabado, mas aí veio a Mia Cable te dar esse diário pra gente, e foi muito legal. E, assim, eu acredito que tem algumas pessoas que tenham pensado que talvez tenha sido motivo totalmente comercial ter dado continuidade ao Diário da Princesa, como deu, e então escrever esse livro. Mas pra mim, que sou fã e que amo as personagens, que amo o estilo de escrita dessa série, eu adorei. Pra mim é só mais uma oportunidade de continuar seguindo esses personagens, então, a partir de agora, eu acredito que ela vai dar continuidade aos diários da Olivia, então a gente vai poder ter esse gostinho de conhecer um pouco mais da Mia, ainda vem a Genove, ainda vem a Grand Mare, que é muito legal, porque esse mundo é muito gostoso, esse mundo de Genove que a Mac Ebbot criou é muito legal, então eu achei que foi uma oportunidade incrível, por mais que ela tenha tido um pensamento comercial, o que eu acho difícil, porque a Mac Ebbot tem tantos livros publicados que ela nem precisava disso. Eu achei que valeu a pena ela ter dado continuidade, porque agora a gente pode ver de novo essa perspectiva de se tornar princesa, de conhecer tudo mais, dessa vez com uma menina negra, que é diferente da princesa Mia, que é branca, então a gente tem a oportunidade de ver tudo isso em outras facetas, a questão da cor da pele dela, às vezes a idade dela, a vida como ela teve desde então, então assim, foi uma oportunidade de conhecer esse mundo, de se tornar princesa novamente, com outras facetas, e também com a influência já da Mia, que cresceu e sofreu nessa época, tudo que sofreu para aprender tudo, e ela já vai dando uma influência ali na Olivia, ajudando ela, isso é muito legal, eu adorei esse livro, achei que ele foi muito gostoso, como se passa bem rapidinho, eu achei que talvez a história fosse um pouco mal construída, mas como sempre isso não aconteceu, a Mac Ebbot sobre levar super bem isso, então assim, os dias passaram, ela foi contando a história, fazendo sentido, e ela contou tudo com detalhes, dando a opinião dela, a Olivia, e ela é muito engraçada, foi bem legal ler esse livro, o cenário, a gente já conhece tudo muito bem, por conta de O Diário da Princesa, mas agora a gente tem algumas diferenças, novas coisas, e esse livro acabou de um jeito bom, então eu sei que já tem continuação, e estou intrigada, para saber o que a Mac Ebbot está esperando para o Olivia, e mais para frente, eu achei que vale muito a pena ler, com certeza, não leia se você não tiver lido, os 11 livros de O Diário da Princesa, e te garanto que vai ser uma maneira de dar aquele, de dar um pouquinho da sanada, daquela saudade que a gente tem da Princesa Mídia, O Diário da Princesa. E é isso, gente, essa foi a resenha de hoje, eu acho que os livros da Mac Ebbot, a maioria deles, pelo menos, não precisam nem ser resenhados, porque são tão gostosos de ler, são tão gostosinhos, as histórias são tão cativantes, os personagens são tão ótimos, que, assim, não preciso nem falar, para mim foi 5 estrelas de 5, foi um livro muito legal, mas não foi, tipo, um livro uou, então, assim, ele é um livro 5 estrelas, mas ele não se tornou um favorito, mas eu amei, amei a leitura, e como sempre, ele conseguiu me tirar da ressaca literária, porque esse é um poder incrível, que a Mac Ebbot tem sobre mim, ela sempre me tira da ressaca literária, então, as resenhas para as próximas semanas, vão estar salvas. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, como sempre, se você tiver gostado dessa resenha, deixe um like aqui embaixo, para ajudar na divulgação do canal, e se inscreva para receber novos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!